Olha aí gente, o passeio aqui é isso É de Ultraleve Aqui no bar da Ultraleve E é aqui que a gente tá aqui pra receber vocês Olha aqui O coronel é isso aqui Tá vendo? Tem peixada, agulha, fileta e várias coisas Olha aí Tá vendo? Tem travessia ali Pra coroa do avião É um lugar bem legal Olha aí Se você tiver coragem Tá aí, se tiver coragem Tá aí paradinha Ultraleve Pra fazer aquele passeio aí Nos céus aqui de Itamaracá Tem que ter coragem Se não tiver coragem, não entra não Vai lá no canal de Adilson Pacheco Se inscreve no nosso canal Dá um like, joinha, gostei Nos ajuda aí pra o canal crescer mais e mais Queremos já agradecer a vocês que tem Se inscrevido aí no nosso canal E tem nos ajudado bastante Ok? Olha aí Tá vendo? Bem legal É É Pra entrar de banque seco Simbora, vem